Qualidade, variedade e compromisso são os valores da MKS Alimentos, que você conhece a partir de agora na reportagem de Demetrio De Broca. Qualidade, variedade e compromisso são os valores da Mayumi, marca exclusiva da MKS Alimentos, que há mais de 16 anos atua no ramo alimentício, desenvolvendo produtos de acordo com a necessidade de seus clientes. A indústria mesmo, a MKS, surgiu no ano 2000, quando vimos necessidade de expandir a produção para dar conta dos pedidos, das encomendas que as pessoas queriam, as empresas queriam. Então tivemos que fundar uma indústria para atender o mercado. Em razão do número de pedidos que crescia a cada dia, a aquisição de maquinário e a contratação de novos funcionários foi necessária. Mas o ponto fundamental da empresa sempre foi um investimento constante em tecnologia industrial e na qualificação técnica de sua mão de obra, além do compromisso com fornecedores e colaboradores. Nós treinamos e o próprio pessoal, quando entra um pessoal novo, vai treinando esse pessoal. Enfim, na verdade é uma grande família essa empresa, é uma empresa familiar e os funcionários acabam fazendo parte desse ciclo. O aprimoramento de temperos, recheios, massas e paladares são testados à exaustão. O objetivo é buscar a sofisticação, a satisfação e, sobretudo, superar as expectativas de um mercado cada vez mais exigente. Prossas, esfirras, rondeles, canelones, bolinho de carne seca. São alguns dos itens fabricados pela MKS Alimentos. Ao todo, são mais de 300 itens que compõem a sua linha de produção. Tem a linha de pizza, macarrão para yakisoba, talharim, enfim, o mix de produção é muito grande. Alberto Fideoshi comenta que os pastéis e os churros com recheio de doce de leite fazem muito sucesso em campinas e região. Mas, sem perder o foco empresarial, explica que o planejamento é investir em marca própria e na expansão territorial, a médio e longo prazo, porque o segmento ainda tem muitos negócios para serem explorados. A gente está sempre pronto para o que vier. Se tiver produção grande, a gente tem capacidade de atendê-los. Agora, se não tiver, paciência. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.